Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, o código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser, ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana, você manda um brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 380 dólares. E, guys, hoje eu vim aqui pra fazer um desafio que o inscrito me recomendou. Que é o seguinte. Mano, eu não vou fazer nada mais, nada menos que tentar ganhar uma faca com 2 dólares, beleza? Ou seja, 1% praticamente aqui de chance aqui no site. Mano, difícil. Difícil. Eu vou tentar pegar a faca mais barata que tem aqui. E vou tentar ganhar com 2 dólares, cara. Então, bora lá. Eu não quero gastar muito, não quero ripar. Então, eu vou tentar... Não dá pra colocar 2 dólares exatamente? Dá. 2 dólares. Não dá. 2,39. Então, com 2 dolinhos, vamos tentar ganhar uma faca de 60 dólares. Será que a gente vai conseguir? Vamos tentar. Vamos tentar ir até 300 dólares. Não vou gastar mais do que 80, porque eu não quero ripar também. E eu espero que, mano, se conseguir de primeira ia ser god. Cara, se a gente tivesse colocado 8%, a gente tinha ganhado, tá ligado? 8%. Que isso? Não. Eita, mano. Pera aí. Na página. Eu vou lá pro final. 2 dólares, 3% novamente. Mais uma derrota, beleza. Mais 2 dólares. Tá. Mais uma derrota. Mano, vai ser difícil. Vou falar pra vocês. Vai ser muito difícil. Nossa. Ficou perto de novo. Não. Ficou muito perto de novo. Com 10%, guys. Eu confio. 10% podia ter ganhado duas vezes. Mas 2%, mano. É muito difícil, cara. É muito difícil. 3%, né? 2 dólares. Vamos ver. Quem sabe eu trago um outro vídeo aí tentando com 10%, só com umas facas mais caras, né? Que a gente não ganhar essa daqui hoje. Vamos ver. Mas eu confio que a gente vai ganhar, cara. Vamos ver. Bora, mano. Eu confio, velho. Vai vir. Vai vir. Tem muita chance ainda, cara. Quase, mano. No céu. Ficou, mano. De 6% praticamente. Opa, 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 opa. Ganhei uma faca com 2%. 3%, mano. 3%, mano. Manos. A gente ganhou uma faca com 3%, cara. Velho do céu. Não, não muito gosto. Guys, agora é o seguinte. Como já ganhou uma, tem 54, eu falei que ia gastar 80 dólares. Então, eu vou tentar uma outra faca com esse valor. Vamos tentar uma... Uma baioneta. Aqui, claro. Uma baioneta barata. Vou pegar essa daqui. Tentar com 2... Vamos gastar... 2 dólares vai ser 1%. Mano, a chance é menor ainda. 2 dólares. Vamos gastar esses 50 dólares tentando ganhar ela, cara. A chance é menor ainda. É 1%, cara. 1%. 1%. Ui, quase. Bora, bora. Eu confio, cara. Eu tô confiante, velho. Agora é mais difícil do que a outra, cara. Mano, a gente já mitou. A gente ganhou uma faca com 3% gastando 2 dólares. A gente ganhou uma faca de 60 dólares, cara. Já mitamos, já. A gente nem tinha gastado muito. A gente tinha gastado, tipo, 15 dólares, tá ligado? 16 dólares. Agora é nada. Meu Deus. Nossa, ficou perto. Tá difícil. Vamos tentar trocar de faca. Pegar uma faca com o crime é barato. O meu valor... Ah, ele diminuiu aqui. Pera aí. 2 dólares. Vamos pegar uma faca de 2% com o crime é barato, hein? É. Tá ficando em cima, cara. Só que... Tá longe ainda, tá ligado? Tá perto, mas tá longe. Meu Deus do céu. Bora, bora, mano. Confio, confio. Bora, 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 velho. A gente vai pegar mais uma faca, velho. A gente vai chegar em 300 dólares. Eu confio. Eu confio. Eita, freio. Nossa, quase. Eu acho massa quando ela vai devagar assim, porque é menos afobado, tá ligado? Eita, eita. Ah, parou. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. A Kaiway teve 100%, tá ligado? Ali deve ser os 100, velho. Nossa senhora. É, guys. Se a gente conseguir o nosso objetivo de ganhar uma faca com 2 dólares, eu não precisava ter arriscado mais de 150 dólares aqui pra tentar ganhar. Porque a chance é menor ainda, mas eles estão ligados, né? Tudo pelo entretenimento, capa. Mas foi god, mano. Foi god. Já fizemos... Mitamos já, cara. Mitamos já. Tô confiante, mano. Mais uma chance, velho. Eu vou tacar 3 dolinhos. Essa última eu vou tacar 3 dolinhos. Essa última eu vou pegar uma faca bem mais cara. Vou pegar essa faca aqui. 3 dolinhos. E pronto. 2%. Meu amigo, ficou muito perto. Manos, é isso. Ganhamos uma faca gastando 2 dólares aqui no csigo.net, cara. No aprimoramento. 2,39 numa faca. Quase ganhamos outras aí. Dá, não é impossível, tá vendo? Comentem aí, cara. Se vocês querem que eu faça alguma loucura no upgrade. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo junto. E até a próxima.